e chamou atenção o título do vídeo é exatamente SL é meu objetivo eu sou Alexandre Scott especialista em processos seletivos aéreos para comissários de voo e agentes de aeroportos e eu trouxe esse título exatamente para prever aquilo que acontece já há 16 anos que nós estamos na frente desses processos não seja um candidato miojo né miojo lá me uma carro instantâneo que eu quero dizer com isso quando se aproxima dos processos seletivos ou quando as empresas aéreas abrem os processos seletivos é o índice de procura mais alto do candidato miojo o candidato miojo é aquele que que é resultado instantâneo que é contratar uma consultoria que comprar um livro que de alguma forma estudar tudo aquilo que ele tinha que ter estudado há um ano atrás porém pensa que o processo é instantâneo por dois motivos ou porque ele não tem conhecimento e caiu de paraquedas naquele processo seletivo ou porque simplesmente ele também não fez questão de se preparar com antecedência e que ele já acha que em cima da hora ele vai conseguir estudar é o período que eu mais sou contatado para poder fazer experiências mentorias consultorias express e eu digo para vocês que na grande maioria das vezes eu rejeito esses contatos porque não dá resultado e depois é o nome do meu instituto que vai em consideração a falha desses resultados então que esse vídeo fique de alerta para você se você não tem as informações necessárias nosso canal tá aqui à disposição para você conhecer de tudo um pouco e saber o que que você precisa para se preparar para os processos seletivos se talvez você não teve as informações necessárias na sua escola de aviação tudo bem também daqui para frente vocês têm vários canais e aqui é um canal aonde você pode ter informações sérias corretas e bem orientadas mas não não seja um candidato minha hoje não adianta me procurar em cima da hora porque não dá tempo de se preparar o nosso objetivo não é vender mentorias cursos ou materiais para os desesperados porque a gente sabe que essas pessoas não vão ter resultado então não não seja um candidato muito macarrão instantâneo se prepare com calma igual um concurseiro leva-se um ano inteiro para prestar um concurso leva-se um ano inteiro para se preparar para os processos seletivos cada vez mais rigorosos cada vez com mais concorrência cada vez com mais etapas o mundo é pesado para todo mundo e você precisa cumprir o seu esforço se dedique faça um belo de um cronograma de estudos se prepare com calma peça ajuda com antecedência e nós vamos estar aqui a sua disposição para te ajudar com orientação com conteúdos com materiais com instrução com mentoria da forma que você precisar mas me dê tempo tempo necessário para conseguir ajudar você de forma tranquila candidato miojo não tem vez por aqui não adianta não tem como socorrer então bota a cabecinha para pensar e espero ter dado um recado que você entenda que não é por esse caminho e eu tenho certeza que você vai ficar esperto agora e vai fazer diferente se você gostou desse vídeo curte comenta deixa seu comentário aqui será muito bem-vindo e compartilha e se inscreve nosso canal melhorando pessoas um abraço e até o próximo vídeo